As regras mudaram no Rewards do Xbox e deixou muito cachista P da vida. E vamos falar também, senhoras e senhores, de um novo jogo, simulador de táxi sensacional, que eu tenho que mostrar pra vocês. E falar também da triste notícia sobre a morte de Akira Toriyama, criador do Dragon Ball. Tá no ar mais um Rale News, edição da tarde. Fala comigo, Ralezeros, aqui é o Leo, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você puder, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, tá bom? Galera, é o seguinte, ó, bora começar falando aí sobre um jogo bem interessante. Estava eu zapeando, né, pela internet ontem e resolvi dar uma olhada no que a galera tava streamando e, de repente, eu vi o Taxi Life, a City Driving Simulator. Pensa num jogo top pra quem curte jogo nesse estilo aí. Se liga. Dirigir pela cidade de Barcelona atendendo aos desejos dos clientes que precisam de táxi será uma opção que você vai ter disponível no Xbox. Pois é, galera, Taxi Life, a City Driving Simulator, já tá disponível, tá? O inusitado desse jogo pode ser que ele tenha procurado recriar nos mínimos detalhes um ambiente pra realizar um trabalho tão peculiar como ser motorista de táxi. A gente dirige caminhões, tratores e gerenciamos empresas de todos os tipos em diversos simuladores. Mas o Taxi Life é diferenciado, tá? Ele pretende ser um jogo que pode proporcionar muitas horas de entretenimento. Agora você pode trabalhar como taxista em Barcelona em um simulador de direção que já tá disponível pra você jogar. Embora originalmente parecesse um jogo que poderia ser considerado uma brincadeira, finalmente foi um daqueles jogos que, por diversas circunstâncias, se tornou uma tendência. O jogo desse gênero tem uma cota de mercado crescente com muitos fãs e procura entreter-se com tarefas muito diversas. Esse jogo vai com uma proposta além de dirigir um táxi e atender clientes. Você pode administrar uma empresa com seus motoristas e frota de veículos e o mais marcante pode ser que tenha recorrido ao Sinteract pra recriar a cidade de Barcelona com seus pontos de interesse que vai ter que descobrir, tá? Recriando a cidade escala um por um com 460 quilômetros de pistas. Cara, o jogo é sensacional, tá? Não tava dando nada por isso. Tava... Falei, cara, simulador de táxi, tá, mas... E aí, de repente, eu comecei a ver a galera jogando e os passageiros interagem, o gráfico é muito legal e pensam num negócio divertido, cara. Tipo assim, pra você fazer live, você pode ficar horas e horas jogando, pegando passageiro e é muito comédia. E tem umas batidas no meio do caminho, é policial, parece mutando a galera. Cara, bem legal, bem diferente mesmo e vale a pena vocês darem uma chance pra esse jogo aí. Se você também curte jogo de simulação de corrida, de corrida não, né? Simulador, no geral. Escreve nos comentários qual que você jogou por último e bora pra próxima notícia. Bom, senhoras e senhores, bora falar aí sobre a notícia que, infelizmente, deixou milhões de pessoas muito tristes, tá? A gente vai falar sobre a morte de Akira Toriyama, criador aí do Dragon Ball, o pai do Dragon Ball. E pensa num negócio que gerou muita comoção. Se você, assim como eu, curtiu o Dragon Ball na infância, na adolescência, escreve aí nos comentários qual que é a sua história com o Dragon Ball. Se liga. Infelizmente, o pai do Dragon Ball acabou de nos deixar aos 68 anos, galera. Inclusive, a morte do Akira Toriyama aconteceu na semana passada, no dia 1º de março de 2024, tá? Mas foi informado somente hoje. E a gente acordou com essa triste notícia aí, né? O cara que... Uma das notícias mais tristes do mundo do mangá e dos animes, né? Pois é, galera. A empresa Capsule Corporation Tokyo, responsável pela gestão das obras do mangaká, confirmou que o pai do Dragon Ball, infelizmente, nos deixou. Ele acabou falecendo aí de um hematoma subdural agudo, tá, galera? Mas a notícia só foi divulgada hoje. Inclusive, até o funeral já aconteceu, reunia apenas os familiares. Engraçado, né? Um cara tão importante, né? Os caras, realmente... A família preferiu num primeiro momento... Como é que eu posso falar pra você? Se ficar um pouco mais reclusa, né? E não acabar expondo isso daí. Mas é uma notícia muito triste, né? O cara fez parte da história aí de milhões, arrisco dizer, quase que bilhão de pessoas que curtiam o Dragon Ball na infância. Então, pois é, cara. Ainda curte até hoje, né? Como eu falei pra vocês, se você tem alguma história com o Dragon Ball, escreve aqui nos comentários e bora pra próxima notícia. Galera, é o seguinte, ó. Bora falar aí sobre uma mudança de requisitos aí nas recompensas do Rewards, tá? Que tá deixando o caixista revoltadasso. Os usuários do Xbox mostraram insatisfação com o aumento nos requisitos de recompensas sem aviso prévio da Microsoft. Se liga aí. Pois é, galera. Se você é um usuário ativo do Xbox, já conhece bem, né? O programa Microsoft Rewards. E caso você não saiba, né? Ele é um programa que premia a fidelidade do usuário concedendo pontos, tá, galera? Você realiza tarefas aí como visitar sites, comprar, renovar Game Pass, jogar, alcançar conquistas, etc. Esse sistema se tornou muito popular entre os usuários do Xbox, tanto que a Microsoft aumentou a equipe há apenas algumas semanas, tá, pra focar no Rewards. E a parada é que mudou a regra, tá? Basicamente, os prêmios pelos quais você pode resgatar seus pontos agora pedem mais pontos do que antes, tá? Por exemplo, em alguns casos, o aumento chega a 30%, tá? E num primeiro momento tá afetando apenas alguns territórios, né? Pra quem tá na dúvida quais territórios são, Canadá, Noruega, Austrália, Suécia e França. Num primeiro momento, tá, galera? Mas pode se alastrar aí pra o mundo inteiro. Pra vocês terem ideia, pra vocês resgatarem o cartão presente da Microsoft, agora vai exigir 30% mais de pontos. Até ontem, um vale-presente da Microsoft, de 5 reais, se eu não tô enganado, valia 1.860 pontos. Agora ele vai requerer 2.000, de 2 reais, perdão. Agora ele vai requerer 2.395, tá? E o mesmo aplica aí pra cartões presentes, que de 4.650 pra 5 reais, vão aumentar pra 5.170. Ou seja, vocês vão ter que ralar muito mais pra conseguir desbloquear isso daí. Agora responde pra mim. Vocês acham que é justo a Microsoft exigir mais pra começar a premiar? Galera, cara, é de graça. Se for parar pra... Não é que é de graça, né? Quando você renova uma assinatura, aí você paga. Mas as tarefas diárias, as tarefas que você pode fazer aí, é gratuita. Então a Microsoft foi lá e falou, opa, deixa eu aumentar isso daí, inclusive porque tá dando um prejuizinho na gente. Mas eu quero que você escreva nos comentários o que foi de mais legal que você resgatou no Rewards até hoje. Escreve aí pra mim, por favor. A partir de agora, a loja Ralé Desconto tem o kit Play & Charge do Xbox One com preço promocional, com poucas peças e por tempo limitado. Só R$ 109,90. É de quem pegar primeiro. O link está na descrição desse vídeo. Corre, porque são poucas peças e o envio é direto do Brasil.